Somos um, e assim será, nosso amor eterno, como o céu e o mar. Somos um, e assim será, nosso amor eterno, como o céu e o mar. Somos um, e assim será, nosso amor eterno, como o céu e o mar. Somos um, e assim será, nosso amor eterno. 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 Somos um, e assim será. 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 Somos um, e assim será.